Eu só quero voar O dia começa tranquilo, acorda cedo, bola um fino Hoje o clima tá tranquilo, vamos lá correr atrás Saudade dos amigos que se foram no perigo Saudade bate no peito, mas o gueto pede paz Refrente os acontecidos, várias mortes e treta tiro Eu quase virei bandido, mas eu escutei meu pai Dentro daquele presídio, ele me falou meu filho O destino do bandido é nunca viver em paz Eu sempre escutei o pastor lá na igreja Quando eu era pivete, eu me apeguei a Deus Precente acreditei, demonstrei total pureza No meio das incertezas, olha o que me aconteceu Tô voando muito, tudo em João no choro Conforto pra família, para o corpo lá no morro Tô voando muito, tudo em João no choro Conforto pra família, agora não tô mais ouro 2-0-18, sem fama sufoco Sem grana no jogo Espaço pra pouco Esforçado sem choro Estourado no globo Moleque de ouro Jogador perigoso Jogador perigoso Jogador perigoso Jogador perigoso Jogador perigoso Vai voar o mundo todo Vai voar o mundo todo Vai voar o mundo todo DJ Caio Mix Mais procurado Caio Mix